Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos, vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN e Coruja Dia de hoje né, hoje dia 8, camelo, peru e águia E agora deu camelão aí na cabeça Quem quiser ficar ligado aí na cravo da sorte com a minha amiga Ellen, tá aí ó, 539-9109-4713 Vamos aí as viradinhas As milhar, eu vou deixar na tela, muita gente perguntando aí pra passar duque Justamente as milhar, é bom julgar valendo duque e é bom julgar também valendo terno É assim que a gente faz lá na comunidade Aqui começou o macacão, então ó, 655 do gato, 825 do carneiro 820 do cajorrão, ficou boa, 214 da borboleta 745 do elefante, 413 da borboleta, 031 do camelo que eu joguei, 029 944 do cavalo, 955 do gato, 854 do gato 782 aí do touro, 231 do camelo, 050 do galo, 275 do pavão Aqui pode vir a do meu amigo Coreia, 290, 214 da borboleta, 953 do gato Hoje que eu não joguei a minha ela veio, 069 do porco, 871 do porco, 315 da borboleta e 764 do leão Que é o outro palpite também que eu tornei, ele é o leãozão Então tá aí ó, as milhares tá aí, mas eu vou deixar na tela pra você Tá aí alguns ternos de grupo e também alguns duques de dezena, isso aí são extra Mas é sempre bom julgar as milhares valendo duques de dezena Se tiver oportunidade de julgar na esquerda e meia direita, melhor ainda E o terno de grupo, primeiro segundo, primeiro e terceiro, segundo ao quarto, terceiro ao quinto, primeiro ao quinto, é bom né Beleza? Então ó, forte abraço a todos aí e boa sorte!